Oi gente, tudo bem com vocês? Então, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não é inscrito ainda, você já pode se inscrever aqui embaixo. E curtir o vídeo também, vai ser um vídeo ótimo. Tô aqui no mesmo cenário do último vídeo. Acontece, gostei daqui. Eu perguntei pra vocês lá no Instagram... Nossa, de novo, segunda vez que eu falo do Instagram, né? Pedi pra vocês me enviarem confissões da vida de vocês. E eu falei pra vocês que eu ia falar aqui no vídeo, né? Óbvio que eu ia deixar todo mundo anônimo, né? Porque ninguém gosta de ser exposto. Mas, bora lá. Eu li algumas coisas, tipo, tem umas coisas muito engraçadas, bizarras. Eu não vou julgar ninguém. Ou será que vou? Talvez um pouco. Vamos ver aqui. Primeira pessoa falou... Falou assim. É muita coisa pesada, é muita coisa pesada. Quando fui fazer sexo com a minha primeira namorada, a unha dela me machucou. Triste, triste. Olha, era uma menina que foi fazer com outra menina. Então, assim... É, né? Acho que essa namorada eu não sabia muito. Porque, pelo que eu saiba, as pessoas cortam a unha na hora de fazer, né? Aquelas coisas pra não machucar. Né? Assim... Força os guerreiros da próxima vez, cortar a unha, né? Agora, a próxima pessoa falou... Às vezes, penso que queria ter um pênis. Olha lá. Amada, pra que você quer ter um pênis? Eu, hein? Ser mulher é tudo de bom. Muito melhor do que ser homem. Imagina ser homem machucuroto. Ah, não. Sem paciência nenhuma. Juro que eu não queria nem um pouco ser homem. A próxima pessoa falou... Eu sou tarada por sexo. E isso é um tabu entre as mulheres. Me sinto mal, às vezes, por isso. Não, eu não acho um tabu. Se a pessoa é viciada nisso, acontece, né? Né, eu, hein? Óbvio, tem gente que acha que, tipo... Nossa, meu Deus, uma mulher, gente. E daí? Tipo, e daí? A pessoa, ela é assim. Cada um toma conta da sua vida, né? A maioria é tudo menina. Eu acho que, tipo, quase tudo menina. Tá. Essa menina aqui falou... Eu fiquei com um cara e ele sumiu e apareceu namorando. E ainda veio pedir pra ficar comigo. Escroto. Que cara escroto. Nossa senhora. Ridículo. Tipo... Primeiro que ele some, né? Já foi ridículo. Tipo, nem pra falar... Pô, então, tô namorando e tal. Acabou por aqui. Ou ele ainda aparece namorando e ainda pede pra ficar com você. Tipo, pra trair. Nossa, ridículo. Ridículo. Eu bloqueava na mesma hora. Ridículo. O ex da minha amiga tá querendo ficar comigo. E eu também. O que eu faço? Vocês dois são solteiros. Se você quiser ficar, ok. Mas, como você disse, ela é sua amiga, né? Se ela não é sua amiga mesmo, eu acho que não tem problema. Você pode pegar. Você deve satisfação a ela. Não. Ela não é sua amiga. Se você tem uma amiga e a sua amiga se sente magoada sabendo que você pegaria o ex dela, aí você não pega. Mas, como ela não é nem a sua amiga mesmo e você quer, e ele também, minha querida, então vai. Vai pegar ele. Que coisa. Ficar dependendo dos outros. A pessoa não é nem sua amiga. Às vezes, se fosse ao contrário, ela faria sem nem pensar em você. Se você namorasse e teu ex quisesse pegar ela, sabe? Porque ela, às vezes, nem pensaria em você e já sairia pegando ele. Então, pra que que você vai, né? E bem que você disse. É ex. É ex, já passou. Confesso que eu arrasto toda vez o amigo do meu primo pro meu quarto. Que isso, gente? Pelo menos é um amigo do teu primo, não teu primo, né? Eu sei que tem gente que pega... Gente, da família. Mas eu não consigo, não. Eu me lembro. Pegar alguém da minha família. Tá, tá bom, né? Pelo menos tá arrastando alguém pro quarto. Tem gente que tá querendo arrastar os outros e nem tem quem arrastar. Já quis ser sua amiga. Você é muito engraçada. Oiê, tá bom? Eu já te conheço. Não sei nem por que você é minha amiga. É só você falar comigo. Eu sou engraçada. Ah, pá. Eu não acho, não. Só as vezes. Só as vezes. Já fiquei afim de um cara que minha melhor amiga pegava. Não quando estavam juntos. Ah, pô. Tranquilo. Já ficou afim de um cara que sua amiga já pegou. Então, tipo, não é normal. Eu também. Já peguei cara que minha amiga já pegou. Tipo. É uma coisa normal, gente. Onde eu moro, todo mundo pega todo mundo. Qual é o nome da música que você... Ah. Já falei qual é o nome da música. Não consigo superar que meu namorado terminou... Ah. Não consigo superar que meu namorado namorou outra por um mês quando terminamos. Brigamos muito por isso. Cara, como é que você voltou? Cara, tipo assim. Como você voltou? Depende. Vocês terminaram por quanto tempo? Vocês terminaram por seis anos e ele namorou por um mês? Ou por dois anos e ele namorou por um mês? É normal. Vocês estavam terminados, né? Seria normal também se você namorasse alguém enquanto vocês terminaram. Agora, se foi, sei lá. Dois meses e ele namorou. Ou um mês e ele namorou essa pessoa por um mês. Assim, eu não voltaria. Eu, Mayara, não voltaria nunca. Primeiro que se eu terminei é porque tem um motivo pra isso. E se for um motivo muito sério, eu já não voltaria mesmo. Ele ter o namorado é alguém, então... Ah, querida, não mesmo. Uma confissão em que eu te adoro demais. Você é perfeita. Me responde, por favor. Tô te respondendo. Obrigada. Me sinto lisonjeada. Estou gostando de um menino que eu só beijei ele uma vez. Ah, amiga. Assim. Pera, né? Tá muito emocionada, né? Vamos lá. Conheça o garoto antes pra ver se você vai gostar mesmo. Porque a gente se decepciona com cada bagulho aí. Cada treco. Eu já sonhei em namorar você, mas a distância impede e eu não sou tão bonito. Que bom que foi só sonho mesmo, né? Pois ficaria só no sonho mesmo. Assim, pra eu namorar alguém... Foi difícil. Demorei 18 anos pra namorar e quando eu namoro também eu conheço uma pessoa há 11 anos. Então... Ai, eu sou muito difícil. Já furtei um balão no mercado. Primeiro. Por que um balão? Qual é a lógica? Quando as pessoas furtam bala, assim... Ok, eu até entendo. Mas balão... Ó, é rouba, hein? Rouba é crime. Peguei meu ex depois de terminar. Ah. E tá errada? Tá mais do que certa. É eu, hein? Se ele não se fez nada de tão ruim assim e você acha que já tá pronta, minha querida... Erro nenhum. Só não volta com ele. Porque se você terminou é porque teve algum motivo. Então, assim... Continue pegando. Pelo menos você já sabe que o beijo é bom, né? Meu Deus. Eu já li aqui, ó. Eu fiquei com o filho da minha madrasta. Já tem um tempo. E hoje em dia a gente não se fala. Que? Isso é muita coisa de filme. Isso é muita coisa de filme. Tipo assim... Ai, me apaixonei pela pessoa que é filho da minha madrasta, meu meio-irmão. Tipo... Então, tá um pouquinho errada, né? Porque imagina, vocês moram juntos. Tipo... Ele vai morar com sua madrasta e com você e com seu pai. Nossa, vai ficar uma coisa linda, né? Vocês, né? Conversando. Pesado. Achei pesado. Bem pesado. Por isso que você não se fala de india. Meu ex me traiu. Fui lá e deu troco. Até hoje ele não sabe que também foi como. Pois não tá errada, tá? Primeiro, se ele te traiu... Você já terminou com ele, né? Você falou que é teu ex. Eu terminaria na hora. Eu não sou vingativa, mas... Tá certíssima. Acho que a vingança é um prato que se come frio. Então você traiu ele de volta. Tira o trocado. Não dói, né? Tá certo. Tá certo. Pelo menos terminou, né? Graças a Deus. Imagina eu continuar com uma coisa dessa. Quando perdi o bebé, tava nervoso. Depois do beijo, não sabia o que falar. Meti um... Nossa, que bafo aí. Tadinha da pessoa, cara. A pessoa deve ter ficado muito mal. Nossa, tadinha. Tenta coisa pra falar, tipo... Pô, valeu, tchau. Não, nossa, que bafo. Cara, eu ia ficar muito triste se fosse comigo. Eu ia fazer, tipo... Pô, nem tô, cara. Que isso? Confesso que já peguei o irmão e o melhor amigo de um ficante. Ah, gente. É aquela coisa, né? Seus amigos... Olha, o irmão é meio pesado. Não que eu já não tenha feito isso. Mas... Melhor amigo também é tranquilo. Porque eu também já fiz isso. Eu aqui me expondo, né? Eu tô expondo as pessoas e eu tô me expondo também. Confesso que amo os puxões de cabelo que o banho me dá. Ok. Menina, não é uma confissão. Mas eu assisti a seus vídeos na época que você ensinou a fazer miojo. O que é que eu amava? Ai, gente. Vocês amavam essa época que eu fazia miojo, cara? Tipo, não tem nem lógica. Como é que alguém ensinou a fazer miojo? É só colocar na água e botar o pozinho. Só isso. Ai, ai. Mas esse vídeo é um ícone, né? É um ícone. Porque ficou, assim, marcado na minha história. Comecei a gostar de um menino. Porém, ele só quer amizade colorida. E eu quero coisa séria. Pula fora. Pula fora. Porque se você já tá gostando dele, não vai dar certo. Você só vai se magoar. Vai ficar triste por uma coisa que você sabe que não vai dar certo. A não ser que você, tipo, tenha um pingo, assim, de esperança de que ele vai ficar com você. Ou começar a gostar de você. Amizade colorida nunca deu certo. Eu já tive. Eu de novo aqui, né? A gente ficou meio que de boa. Mas, às vezes, a minha cabeça ficou, tipo, aham. No final das contas, a gente tava lá, tipo, se pegando e tal. Aliás, meu namorado, a gente começou meio que uma amizade colorida, tá? Hoje em dia a gente namora. Pode ser o seu caso? Pode. Mas você falou que ele só quer amizade colorida. Se ele deixou bem claro isso, não sei. Não sei porque aconteceu comigo e eu tô namorando, né? Vai na fé. Só não se machuca, entendeu? Mesmo tendo superado, cortei contato, segui em frente. Ainda penso na pessoa há um ano e ela namora a pessoa. Nossa, muito ruim. Meu Deus. Cara, eu tenho uma amiga que ela é assim e, tipo, é muito ruim. Nossa, e ela ficava perseguindo o ex dela. Todos. Todos os exes dela ela ficava perseguindo. E eu ficava, tipo, cara, para com isso. Vamos superar. Pra você superar, você tem que sair com outras pessoas. Conhecer pessoas novas. Tira essa pessoa de todas as suas redes, tipo, sociais, sabe? Esquece ela. Ignora. Some. Sei lá. Faz alguma coisa pra nunca mais você ter contato com essa pessoa. Você falou que cortou contato, né? Seguiu em frente, mas não parece. Não parece, né? Então, gente. Essas foram algumas respostas. Tem outras aqui também, mas essas foram as respostas mais interessantinhas. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem, eu faço a parte 2. Aí outras pessoas também vêm contar minhas confissões aqui. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei. As suas favoritas. Se inscreve aqui embaixo também no canal. Um beijão para todos vocês. Vai lá me seguir no Instagram, queimar.costa. E tchau, tchau. 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 Tchau.